Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nós trabalhamos com aulas voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso de I mean. Let's get started! I mean significa quero dizer. É usado para esclarecer ou corrigir algo que foi dito. Repita as frases em inglês. Não tenho ideia do que estou fazendo. Quero dizer, nunca joguei esse jogo. I've no idea what I'm doing. I mean, I've never played this game. Não posso ir para a França. Quero dizer, não sei falar francês. I can't go to France. I mean, I don't know how to speak French. Ela realmente não deveria parar de estudar. Quero dizer, ela é muito inteligente. She really shouldn't stop studying. I mean, she's very intelligent. Não tenho tanto dinheiro. Quero dizer, não é como se eu possuísse imóveis. Quero dizer, ele é um bom advogado, mas eu simplesmente não gosto dele. Esse filme é péssimo. Quero dizer, os personagens são bons, mas a história é fraca. That movie sucks. I mean, the characters were okay, but the story is weak. Esses caras são péssimos no futebol. Quero dizer, eles parecem nunca ter jogado antes. These guys are just terrible at football. I mean, they look like they've never played before. Nós não poderíamos viver disso. Quero dizer, é ridículo. We couldn't live on that. I mean, it's ridiculous. Vamos perguntar ao Marco. Quero dizer, John. Let's ask Mark. I mean, John. Ele tem que parar de beber. Quero dizer, ele vai se matar se ele continuar. He has to stop drinking. I mean, he's gonna kill himself if he keeps it up. A job well done. Thanks for watching. Lembre-se de dar like no vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. I'll see you next time.